Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos de volta aqui hoje com The Hunter Call of the Wild para mais um episódio aí da nossa série, galera. E é o seguinte, no vídeo de hoje eu pretendo finalizar, finalmente, cara, essa missão minando ouro, galera. E a gente precisa bater um sambar e um cervo porco indiano, ok? E ganhar uma medalha de ouro, ou melhor aí, nos dois animais, tranquilo? A intenção é a medalha de ouro, né, galera? Mas vai que aparece um diamante aí também, eu vou ficar muito feliz, certo? Depois de fazer isso, galera, eu vou caçar um veado vermelho mítico que eu encontrei em off, beleza? E eu deixei para pegar em vídeo, é claro, né, mano? Mas enfim, vamos iniciar a nossa caçada. Tem alguns rastros aqui, ó. E eu creio que é de cervo porco indiano, porque aqui próximo... Deixa eu ver... Não, é de Banting, mano. Aqui próximo tem uma zona de necessidade aí de cervo porco indiano. Mas como eu já estou aqui do lado, provavelmente não vai ter nenhum animal, beleza? Então vamos andar um pouquinho em busca do sambar e do cervo porco indiano. Você que gosta da série de The Hunter, gosta dos vídeos, já vai deixando aquele seu like. E se for novo aqui, seja bem-vindo, se inscreve aí e ativa todas as notificações para não perder nenhum vídeo novo, viu, galera? E quem não assistiu o episódio passado, clica no caixa que está aparecendo aqui em cima, mano. Episódio incrível, 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 entendeu? Onde eu caçei pela primeira vez com o Cris, galera. Foi insano. E quem não assistiu, dá uma conferida lá. Galera, tem uma missão dos Banting que eu tenho que fazer, cara. Eu tenho que tirar foto dos Banting, mano. Tenho que tirar foto de um Banting chocolate, alguma coisa assim. Mas eu não sei qual que é o Banting chocolate, galera. Eu não sei, mano. Não sei qual que é o Banting chocolate. Eu vou ter que ir abatendo os Banting e depois quando eu, tipo... Sabe? Ir olhando e descobrir qual que é o Banting chocolate e depois ir atrás da foto desse Banting chocolate, cara. Tem um monte de missão lá dos Banting ainda para concluir. Mas enfim. Vamos sair na busca aqui dos cervos, galera. O sambar e do cervo porco indiano. Beleza? Vambora. Galera, eu encontrei alguns cervos porcos indianos. Entendeu? Deixa eu passar um redutor aqui. O negócio é que o meu vento está na direção deles, mano. E ele é classe 3. Olha lá, ó. Está atento. Ele é classe 3. Eu vou ter que abater ele com essa arma aqui mesmo, mano. Tomou e ficou, galera. De uma fêmea para cá, ó. Ela que está correndo. Esse combate agora era um nível 3. Beleza? Eu acho difícil dar a medalha de ouro, né, mano? Para dar a medalha de ouro a gente vai precisar aí de um nível 4, no mínimo, galera. Certo? Porque eu acho que o máximo deles é o nível 5, média. Beleza? Mas foi o primeiro que apareceu, né, mano? A primeira vítima aqui. Então já vamos abater e continuar a nossa caçada, se não der medalha de ouro, né, manos? Estou bem perto aqui de onde eu iniciei o vídeo ainda. Então, a gente tem muito para andar ainda, galera. Olha aqui, ó. Tomou e ficou. E deu medalha de prata, galera. Era um macho aí de 44 quilos. Beleza? Deu 702 de dinheiro e o tiro pegou no coração dele, galera. O tiro pegou no coração do bonito aqui, mano, ó. Só no coração. Muito belo esse tiro. Beleza. Não conseguimos a medalha de ouro nessa tentativa. Certo? Vamos continuar andando. Vamos continuar aí fazendo as nossas buscas. Na esperança de encontrar um cervo porco indiano ou um sambar, né, mano? A gente vai precisar dos dois. Pelo menos nível 4 para a gente conseguir a tal da medalha de ouro. Beleza? Vambora. Eu não encontrei o cervo porco indiano, galera. É nível 4, certo? Mas acabei de encontrar dois sambares ali nível... Tem um bicho ali, mano. É uma fêmea de cervo porco indiano. Dois sambares nível 3. Beleza? Também acho que não vai dar ouro, galera. Não vai dar ouro, né, mano? Mas por via das dúvidas que a gente encontrou agora, vamos atirar neles. Beleza? E aí, se não der ouro, a gente continua a nossa caçada. E se der ouro também, o nível 3, a gente está no lucro. Beleza? O sambar é nível 6, então a gente pode atirar nele com a 308, né, galera? A Zaza. Tem algum bicho aqui, galera. Ah! Uma fêmea de cervo de timor. Quer ver? Fêmea de gamo. Sai fora, bicho! Pelo amor de Deus. Só para me distrair mesmo. Olha ali, galera. Eu tenho visão boa aqui de um só para dar um bom disparo, cara. E do outro eu não tenho muita visão. Será que eu consigo atrair ele mais no chamariz? Consigo, galera. Vamos ver. Esse cervo de timor que acabou de mandar chamada. Isso foi acasalamento, galera. Esse bicho vai vir... Olha lá. Estão vindo. Esse bicho vai vir para cá e vai atrapalhar a gente. Eu preciso entrar aqui no meio de um mato logo para eu me esconder, cara. Aqui a gente se escondeu um pouquinho. Cadê o outro, mano? Ali, ó. Nossa, o outro correu na hora, galera. O outro correu na hora e se salvou, mano. Na hora, na hora, na hora, na hora. Mas beleza. Vamos recolher esse daqui. Como eu disse, são nível 3. Acho difícil dar ouro, certo? Mas vamos arriscar, né, mano? Quem sabe a gente dá uma sorte. Vamos recolher aqui. Ele aqui tomou e ficou, galera. Tiro pegou no pulmão direito e no pulmão esquerdo. E deu prata, galera. 1.080 de dinheiro. Porém, deu medalha de prata. Beleza? Enfim. Vamos continuar avançando aqui, ó. Andando e procurando. Para ver se a gente acha. Eu estou achando que eu vou ir lá pegar aquele... Feado vermelho mítico que eu falei com vocês. E aí, depois a gente caça naquela região lá também, galera. O que é que é esse servo de timor se alimentando? Olha o servo de timor nível 4 ali, galera. Aquele servo de timor nível 4 ali. Está pedindo para tomar um pipoco, né, mano? Só pela raiva que os... Que os outros que a gente encontrou e não deu dima. Fez para a gente, tipo, os médias. Deixa eu... Ah, tá. Essa aqui é a zona do sambar. Deixa eu... Sem medir aquela aqui já de uma vez. Já tá, já. Cadê o servo de timor? Vou pegar aquele servo de timor ali, galera. Vou pegar de raiva. Estou com raiva desses bichos, mano. Tem outro lá atrás, ó. Ó, um média! Um média! Galera, o média está ali, galera. Será que... Eu acho que aquele ali é aquele que eu vi do vídeo com o JV. Olha lá, ó. 137, 161. Depois eu vou olhar. Está a 165 metros, galera. Deixa eu tentar me aproximar aqui para ficar a 150. Mano do céu! Eu ia atirar no nível 4. Olha o nível 4 ali. 150. Está a 150 metros dele, galera. Vou tentar cravar o 150 no binóculo. Para a gente dar o tiro, cara. Olha ali, ó. 148, galera. Mano do céu! Meu Deus! Será que vai ser outro... Outro troll, cara? Mas eu acho que aquele ali é o que a gente viu do vídeo do JV, galera. Onde a gente... Com o JV. Onde a gente viu ele foi um pouquinho mais para cima ali. Vou dar nesse aqui, galera. Essa galhada está mais promissora que a de todos os outros. Tomou. Morreu, 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 morreu. 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 Ainda acertei o outro lá ainda, ó. De sacanagem ainda. Aquele lá não vai morrer, não. Mano do céu! Vamos correr. Vamos correr, galera. Na moral, cara. Na moral. Mais um servo de timor troll é sacanagem, galera. Mais um servo de timor troll é sacanagem, cara. E hoje a gente nem está caçando servo de timor. A gente está caçando servo porco indiano e sambar, galera. Ai, 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 cara. Eu ia tirar no nível 4, galera. Olha ele cair daqui, galera, ó. Olha ele cair daqui, ó. Ai, mano. Só com tipo... Nossa, velho. Beleza. Olha ele cair daqui, ó. Essa galhada está mais promissora do que a dos outros, galera. Ai, mano. Eu estou próximo da região onde a gente avistou aquele... Do vídeo com o JV. E eu acho que é esse daqui, galera. A outra zona de descanso a gente perdeu. Porém, essa aqui é uma zona de comida. De eles se alimentarem. Vamos lá. Não vamos perder muito tempo, não. Já fechei os olhos. Já tampei. Confirmei. E aí, galera. Deu diamante? Posso destampar o olho e ser feliz? Cara, esse bicho não dá diamante, mano. Esse já foi... Galera, já foi um 5. Um 5. 5, 6 servo de timor média. Que não deu diamante, galera. Esse bicho não dá diamante, mano. Olha aí, ó. Média. 145,35. Para dar diamante precisa de 148,78. Galera, esse bicho não dá diamante, cara. Na moral. Na moral, mano. Na moral. Servo de timor. Chamar de acasalamento. Vamos lá no lago onde está o veado vermelho, galera. Mítico. Eu nem fico triste, não, mano. Já estou necessiado já com esse bicho já. Vamos lá para a gente recolher aquele... Eu nem vou ir atrás do outro servo de timor que eu tirei. Recolher aquele veado vermelho mítico, galera. Se ele estiver lá, eu já vou dar um balaço nele. Demorou? Vamos embora. Estou chegando aqui no lago, galera. Onde eu avistei o veado vermelho mítico. Galera, está cheio de codorna aqui nessa região, galera. Mas cheio, 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 cara. E esses episódios para trás aí eu estava passando raiva para a gente encontrar codorna, cara. Está maluco. Foi nesse lago aqui, galera. E eu acho que já tem alguns veados vermelhos por aqui, ó. Olha lá. Eu já tenho, ó. Tem um médio ali. Tem um nível 4. Tem algumas fêmeas. O mítico eu tinha avistado ele do outro lado do lago, galera. Lá na frente lá, cara. Entendeu? Os veados vermelhos, eles bebem água que dá 6 às 10. Eles demoram para beber água, hein, viu, mano? Eles estão com sede. Olha ele lá, ó. Mítico. 270 metros, galera. Vou chegar aqui na borda aqui, ó. Que aí a gente consegue dar um tiro com mais certeza, né, mano? Ou não, né, cara? O veado vermelho é que classe? Ele é classe 6. Beleza. A gente pode matar ele com a 308. Eu estou com a Tsurugi que a gente usou no vídeo passado aqui com... Que a gente caçou com o Cris, galera. Porém a Tsurugi, mano. Vocês estão ligados que ela é... Vocês estão calmos ali ainda. A Tsurugi, ela é... Pra dar classe 7 a classe 9. Chitar o bebê água aqui também, galera. Eu preciso de Sambá, cara. Sambá e Servo Porco Indiano. Naquela região ali pra baixo, lá descendo, eu sei que tem Sambá. Foi onde a gente caçou... O... O Servo de Timor Média. Naquele vídeo lá que a gente pegou dois Servos de Timor Média. E nenhum deles deu diamante. Servo de Timor não dá diamante, galera. Já desisti já de pegar esse bicho. Cadê o veado vermelho? Olha ele ali, galera. Ele está do jeito que a gente quer, cara. Vamos regular isso aqui a 150. E vamos dar um tirinho ali assim, mais ou menos, ó. Tomou, galera. Tomou. Vai cair. A vida dele já está caindo. Já está caindo. Já está caindo. Mano, eu acho esse bicho muito bonito. A galhada dele grande, cara. Os outros já saíram vazados. Beleza. Vamos deixar os outros irem embora, galera. E vamos lá buscar o Mítico, né, mano. Tomou e caiu. Agora já pode aparecer um lendário, né, mano. Esse bicho lendário deve ser muito bonitão, mano. E esse bicho tem o tal do Great One, galera. O do Grandioso lá, ó. Tem essa galhada desse bicho, tipo, nível 7. O próprio Média já é bonito. Nível 8 ali, então, mano. O Mítico lindão. Imagina um lendário, um Great One. Deve ser um absurdo de lindo, cara. Já estou chegando aqui, galera. Onde eu acertei ele, ele já está caído ali, na verdade, mano. Tem um bicho parado ali para frente, cara. Sambar, cara. Tinha sambar nessa região. Só tem essas fêmeas aqui. Essas fêmeas aqui para a gente não vai servir de nada, não, galera. Já falei. Nesse jogo aqui, o que presta são os machos, cara. A gente tem que procurar os machos nesse jogo aqui, galera. Porém, eu estou vendo aqui que só tem fêmeas. E elas poderiam ir embora. Já, mano. Enfim, vamos recolher. Olha o tamanho da galhada desse bicho aqui, galera. E ele é mítico, cara. Olha isso. Vamos confirmar o troféu. Nossa, mano. Olha isso, cara. O bicho é muito lindo, mano. O bicho é muito lindo, galera. Está maluco, velho. Fardo claro, macho 220 quilos, galera. Nível 8. Deu medalha de ouro. 1.601 de dinheiro. O diamante dele é 251. Beleza. Tem alguma coisa aqui, cara. Vinha, né? É o sambar que está gritando aí. Enfim, galera. Vamos descer por ali na outra região. Do lado direito aqui, agora do lago. Para ver se a gente encontra mais sambar lá para baixo, cara. Porque a gente precisa de um sambar, cara. Um sambar e um cervo de timor. Ouro. Cervo de timor, não. Cervo de porco indiano. Estou viajando já. Galera, eu acabei de dar o corte para começar a descer. E olha ali. Cervo de porco indiano. Uma fêmea nível 1, insignificante. Mas, mano. Ela é... Sambar. Chamar de acasalamento. Sai daí, sambar. Ela é diferenciada, galera. Aquela pele dela ali, manos. Olha lá. Ela é diferente, galera. Vamos tentar se aproximar. O negócio com o vento não está legal, cara. Mas vamos se aproximando aqui. Eu estou olhando aqui para ver se tem mais algum outro ali, né? Porque se tiver um nível 4 ali agora de cervo de porco indiano. Eu vou atirar na fêmea, né, cara? Aquela fêmea ali está diferenciada, galera. Vou tentar me aproximar aqui a uns 100 metros dela. 101, galera. 100 metros, 100 metros. Não, mas deitada também eu não consigo ter visão dela não, né, mano? Deixa eu fazer o seguinte. Pega o chamariz. Pega o revólver. Já está regulado a 100 metros. Mano, esse tiro... Mano, esse tiro foi... Ah, não. Ela vai morrer. Mas esse tiro foi ruim. Ah, tem que recarregar isso aqui. Ela vai morrer, mas o tiro foi ruim, galera. Enfim, de qualquer forma, ela é insignificante. Não tem troféu nenhum. Já morreu já, ó. Vamos lá para recolher ela pela pele, galera. Pela pele, mano. Pela pele. Vem cá, Simba. Do Neida... Não, esse tiro não foi ruim, cara. Esse tiro foi bom. Agora o motivo dela demorar a morrer, assim, é... Apesar que essa arma que eu estou com ela não é das melhores, né, galera? Aquele tiro lá que eu matei o primeiro cervo... Corpo indiano nesse vídeo... Pegou no coração. Por isso que ele morreu naquela velocidade. Bora, Simba. Esse daqui deve ter que pegar, tipo... Um pulmão, vamos dizer assim. Bora, Simba. Simba é muito lento, galera. Simba é muito lento, cara. Muito lento. 25,50. Aqui, ela caidinha aqui, galera. Olha ela caída aqui, mano. Nossa, que bichinha bonita, galera. Imagina, mano. Tipo, média desse jeito aqui. Mano, a gente pegou um cervo de timor nessa região aqui com leucismo. E agora estamos pegando essa cervo porco indiano malhada, galera. Uma fêmea aí, ó. Não deu troféu nenhum, mas era uma malhada de 30 quilos, nível 1. Deu 549 de dinheiro pra gente. O tiro pegou no músculo e no pulmão esquerdo. Olha aí, galera. Bonitinha, mano. Bonitinha, bonitinha. Eu vou taxidermizar ela, beleza? Taxidermizar um animal nível 1. Taxidermizei pela pele dele, né, mano? Ela é rara aí. Tranquilo? Ok, ok, ok. Agora vamos continuar descendo aí mais um pouquinho na esperança de encontrar um samba ou um cervo porco indiano nível 4, galera. Vamos embora. Galera, é o seguinte, tem um samba nível 4 aqui pra frente. Ai, ai, agora eu não vejo ele. Aquilo ali é uma fêmea. Mas passou um samba nível 4 aqui pra frente, galera. Eu vou tentar atrair ele no chamariz, manos. Eu tô gravando essa parte aqui, galera. Muito depois do último corte, ok? No último corte eu tava gravando, tipo, por volta das 2 da tarde. Agora são 11h37 da noite, ok? Que eu tive que resolver algumas outras coisas. E agora eu nem tava gravando. Eu entrei no jogo aqui de boa. E aí passou um samba nível 4 e um cervo porco indiano também nível 4, galera. Eu fiquei com muita vontade de atirar neles, tipo, sabe? Em off e concluir essa missão minando ouro logo. Mas, tipo, já comecei o vídeo, entendeu? Eu falei, não, vou fazer isso em vídeo. Não vou atirar em off. E o samba acabou de passar ali, cara. Ele deve estar naquela negativa. E eu acho que por ele ser nível 4, ele não vai vir no chamariz. Ah, mano. Não é possível, cara. Opa. Aquilo ali é chital. Fica de boa aí, chital. Chital, chital. Chital eu não quero. Eu quero sambar, galera. Cadê o sambar? Opa, opa ele ali, galera. Ai, mano. Ele vai fugir, ele vai fugir. Calma aí, sambar. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Olha pra cá, olha pra cá. Olha pra cá, rapaz. Tomou. Tomou, galera. O sambar tomou. O sambar tomou. Beleza. E se contar ali, der medalha de ouro, a gente precisa só do cervo porco indiano. Beleza. Aqui nessa região aqui, tem um nível 4 também. Mano, em off, cara, vocês tinham que ver. O sambar passou subindo e o cervo porco indiano passou descendo. Os dois nível 4. Aí eu corri pra me ajeitar aqui, pra começar a gravar. Parece sacanagem, mano. Sacanagem. Mas beleza, olha aí, ó. Aqui é o sambar nível 4, galera. Vamos confirmar. E medalha de ouro. Muito bom, mano. Era um macho de 281kg. Tipo de pelo pardo nível 4. O tiro pegou no músculo, no pulmão esquerdo e no pulmão direito dele, galera. Deu medalha de ouro e 1.124 de dinheiro. Beleza? Olha aí, ó. Bonito, 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 mano. Vamos aceitar aqui, ó. Abate e recolhe um cervo sambar e ganhe ouro ou melhor. Contou, galera. Muito bom, mano. Muito bom. Contou o objetivo. E agora a gente precisa do cervo porco indiano, galera. Acho que do mesmo jeito que o sambar tava aqui, o cervo porco indiano também deve estar aqui pelas redondezas. Beleza? Porém, como a gente efetua um disparo agora... Ali é chital. Como a gente efetua um disparo aqui agora... Se ele estiver por perto, ele fugiu. Beleza? Vamos dar uma volta aqui pra ver se eu encontro ele, cara. Mais um já foi. Agora falta só o cervo porco indiano. Pra gente abater e ganhar medalha de ouro. E finalmente, cara, concluir essa missão que tá desde o início da nossa jornada aqui no mapa de Emerald Coach. Demorou? Então, vambora. Galera, eu tava vindo andando pra cá, mano. E eu afugentei o cervo porco indiano. Ele não mandou chamar de advertência. Ele só fugiu, galera. Deixa eu ver se eu consigo atrair ele de novo, mano. Ele foi pra lá, ó. Naquela direção ali. Nem sinal de vida dele agora, mano. Olha ele lá, ó. Nível 4, galera. Tá a 180 metros da gente aí, mano. Ah, faz comigo não, bichinho. Ele não deu chamar de advertência, galera. Ele só fugiu, cara. E eu não sei se aqui tem algumas zonas de necessidade dele. Vou tentar dar uma olhadinha. Mas voltar ele não vai voltar, não, coitado. Olha lá, ele tá só vazando, galera. E aquele ali dá ouro, mano. Se a gente acertar o órgão vital ali, ele dá ouro. Poderia atirar daqui, né, mano? 200 metros. Porém, vocês estão ligados que essa arma que eu tô com ela aqui pra caçar os bichinhos, ela não é muito boa. Será que isso aqui é zona de necessidade dele? Se isso aqui for zona de necessidade dele, é só eu voltar aqui no horário, né, galera? Que ele estiver aqui, mano. Já perdi ele de vista. Olha lá ele subindo lá, mano. Aí é mancada das mancas, né, galera? O que que tá gritando aqui? Outro cervo porco indiano, galera. Chamar de advertência. E aí pra cima aí, ó. Opa! Um 4! Um nível 4! Nível 4! Deitei, galera. Deitei já, mano. Tem outro nível 4 aqui, mano. O negócio é que não tem nenhum arbusto aqui em cima. Deita aí, Simba. Não tem nenhum arbusto aqui, galera. Ele tá de frente pra cá, mano. Ele tá calmo, galera. Deixa eu pegar a arma aqui, mano. Ele tomou. Já era, galera. A vida dele tá caindo. Ele vai morrer. Ele vai morrer. Vai morrer, vai morrer, vai morrer. Vai morrer, vai morrer, vai morrer. Vai morrer, vai morrer. Vem, Simba! Nossa, mano. Não é possível, cara. Que finalmente... Galera! Sério, eu já rodei esse jogo todo tentando encontrar esses bichos, mano. E não encontro. E agora que eu encontrei, vocês viram como é que foi, né, mano? Aqui é uma zona de necessidade de porco selvagem. Essa arma, mano. Essa arma curta aqui, ela assusta demais. Porque como a vida do bicho demora a baixar, a impressão que dá é que, tipo, o tiro foi ruim. Entendeu? As três aí, Simba. A impressão que dá é que o tiro foi ruim, mas o tiro foi bom. Só que como a arma não é tão forte... É, tipo, 243. Munição 243. É boa, mas não é tão forte. Aí demora pro bicho cair um pouquinho. Entendeu? Mas esse daqui dando medalha de ouro, finalmente a gente vai concluir essa missão. Vai, Simba. Arrastrei o bicho. Eu já vi mais ou menos pra onde ele foi, galera. Aí ele cai dali, ó. Mas eu vou deixar o Simba encontrar ele, cara. Olha o bicho aí na sua frente aí, Simba. Boa, garoto. Já vamos elogiar ele aqui. Beleza. Quer um biscoito? Se você parar de latir, eu te dou um biscoito. Toma aqui, ó. Beleza. Aí, galera. Tranquilo. Aqui, galera. Servo porco indiano nível 4, mano. Já vamos confirmar o troféu. E medalha de ouro, galera. Era um macho de 46 quilos. Beleza? Pardo nível 4. Medalha de ouro e 700 de dinheiro. Tiro pegou no pulmão esquerdo, galera. Muito bom, mano. Muito bom, muito bom, muito bom. E assim, finalmente, a gente finaliza essa missão chata, mano. Minando ouro. Vamos aceitar aí. Missão concluída. Minando ouro. E ainda subimos de nível, galera. Objetivo abate e recolhe um servo porco indiano e ganhe ouro ou melhor. Muito bom, galera. Concluímos mais uma missão e acabamos de subir de nível, ok? E com isso, a gente pode comprar o binóculo aí mais top de todos aqui do jogo, galera. Eu já vou fazer isso nesse episódio ainda, cara. É isso. Tem outro aqui? Ah, tinha gama aqui, galera. Ainda não tem gama aqui, mano. Aquele gama ali, ele é cinza, ó. As fêmeas estão aqui de boa. O machinho lá, sal vazado com as outras fêmeas. Olha ali, mano. Ali tem mais bicho bebendo água. Mano, o veado vermelho ali, mano. Nível 7, galera. A galhada do veado vermelho é muito esparruda, cara. Olha aquilo lá, mano. Ela é muito esparruda. E toda vez eu me assusto. Parece que é um bicho, tipo... Mais, sabe? Maior do que aparenta. Tem um 6 e um 7 lá, galera. Poderia tirar naquele 7, né, mano? Eu tô achando que eu vou tirar naquele 7, galera. Ele tá aí a 200 metros, mais ou menos, mano. Deixa eu fazer aqui, ó. Calma. Aprender a respiração. Ah, calma aí, 7. O que você tá andando? Olha que palhaço, galera. Só porque eu ia dar um tirão nele, o bicho começou... E vocês estão vendo isso aqui, né? Isso aqui na nossa frente. Olha o 7, otário, mano. O 7 foi embora pro outro lado, galera. Só porque eu ia dar um paroso nele, mano. Só porque eu ia dar um paroso nele, ele foi pro outro lado, galera. Virou de costa pra gente e foi beber água lá. A posição ali ficou ruim. Mas, enfim. Vamos voltar lá, galera. Pra gente comprar o nosso novo binóculo, beleza? Já estamos chegando aqui no posto avançado, certo? E, galera, fazer um comentário aqui. Vocês viram que a gente subiu de nível, né? Os dois últimos níveis que a gente subiu, que a gente alcançou. Esse agora. Nós chegamos no nível 39. E quando a gente chegou no 38, a gente não ganhou ponto de vantagem nem de habilidade. Eu não sei se isso é normal ou se isso tá bugado. Mas não ganhamos ponto de vantagem nem de habilidade desses duas últimas vezes que a gente subiu de nível, tá, mano? Isso aí é chato, né, velho? Se for um bug, principalmente, né? Se for normal, beleza. Mas isso é chato. Porque todas as outras, tipo, 36 vezes a gente ganhou, 37 vezes a gente ganhou ponto de habilidade ou de vantagem. Por que agora a gente não tá ganhando? Enfim. Vamos lá, galera. Vamos acessar a loja aqui. Certo? A gente tá com 63 mil. Vamos gastar uma graninha aqui agora. Porque a gente vai vir em binóculo. E é esse binóculo aqui, galera, ó. Binóculo Apex View 7x42. 7x42, mano. Ele custa 24 mil, galera. 24 mil custa o binóculo, beleza? Com esse binóculo leve, você vai ter o melhor de dois mundos. O campo de visão superior do binóculo combinado com as informações de alcance precisas do telêmetro. Foi-se o tempo que você tinha que trocar constantemente entre os dois. Exatamente, galera. Esse binóculo aqui tem mais ou menos... Tem o mesmo zoom desse binóculo Vantage aqui. Porém, o telêmetro, ele mostra... Como que eu vou dizer? As informações de alcance precisas. Ok? E agora, a gente vai ter tudo nesse único binóculo aqui. Então, vamos comprar. Beleza? Beleza? Vamos vir aqui em estoque. Vamos aposentar aí, mano. O nosso telêmetro. Nos serviu bastante desde lá da savana de Burrunga até aqui. Porém, chegou a hora dele descansar. Beleza? Enfim, mano. Vamos sair aqui. E já vamos vir aqui em inventário. E colocar o nosso novo binóculo aqui em mãos. Tranquilo? Isso aí, galera. Beleza, beleza, beleza. Vamos pegar o binóculo. Olha aí, ó. Agora sim a gente tá com binóculo, mano. Binóculo com muito zoom. E com as informações aí do telêmetro. Beleza? 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 Nossa, mano. Ansioso, ansioso, ansioso. Agora pra continuar caçando. E agora com um binóculo melhorzinho. Beleza? Vai ajudar. Por mais que não pareça... Ah, RD. Coisa simples. Coisa simples, mas vai ajudar. Beleza? Mas enfim, galera. Eu vou parar esse vídeo por aqui. Quem tiver gostado já sabe. Deixa o like, se inscreve no canal. E ativa todas as notificações pra não perderem nenhum vídeo novo. E comenta aí, galera. Se isso é normal ou se isso é bug. Beleza? Esse lance da... Da gente não tá ganhando pontos de vantagem, cara. Vamos chitar aqui. A gente não tá ganhando pontos de vantagem. Nem de habilidade. É... Por ter subido aí para o nível 38 e para o nível 39. Beleza? Mas é isso, mano. Se eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Falou, valeu, é nóis. Fui. 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 Obrigado.